Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. Já se inscreve, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, assim você ajuda bastante. E o primeiro link aqui na descrição é a respeito do melhor treinamento de Bitcoin, criptomoedas, renda passiva, trade, fundamentos a respeito do dinheiro no mundo. Então assim, é um treinamento completo através de um preço extremamente acessível. Então dá uma conferida aí. Tendo dito isso, vamos ao resumo das notícias. Apple GPT, Big Tech, entra na briga de chatbots e pode ajudar investidores de criptomoedas. Então assim, obviamente que a Apple não ia ficar de fora em relação a esse negócio de inteligência artificial. Só que a grande questão é que o pessoal, a gente já tinha inteligência artificial em relação a vários aspectos, né? A Siri do Android já era uma inteligência artificial. O próprio Google, né? O, sabe? O Ok Google, quando você chama aí, Ok Google, às vezes falha, né? Enfim, é um tipo de inteligência artificial. Tem a da Samsung, né? Qual que é o nome da Samsung? Ray Bixby. Tem inteligência também da Samsung. Ah, mas daí é assistente virtual. Assistente virtual é uma classificação de inteligência artificial. Então a grande verdade é que a gente já via inteligência artificial em tudo quanto é lugar, só que não estava em alta ainda, não tinha surgido o chat GPT, então o pessoal, né, ficava nessa. Mas sim, a Apple agora está se embrenhando mais nesse ramo voltado à inteligência artificial. Então, olha, segundo a publicação, a Apple já desenvolveu um framework, o Ajax, que é um conjunto de biblioteca de funcionalidades e estruturas para o desenvolvimento de aplicações na prática. Uma espécie de matéria-prima para o desenvolvimento do chatbot. Por outro lado, não é possível afirmar o grau de adaptação do Apple GPT para investimentos ou, inclusive, aplicativos de criptomoedas, né? Eles estão falando que... E por que eles entraram nesse mérito, né? Porque justamente o pessoal está falando que se a Apple está fazendo uma espécie de base para a pessoa depois desenvolver inteligência artificial nisso, a gente pode utilizar isso daí para o nicho das criptomoedas, né? Para ganhar dinheiro com criptomoedas. Mas, é claro, é só uma especulação. Mas eu acredito que em algum grau, em algum nível, isso vai ser possível. Porque se com o chat GPT é possível, você consegue configurar o chat GPT para te dar resultados lógicos com base em preço. Você consegue gerar, por exemplo, uma média móvel com o chat GPT. Enfim, né? Então... E por outro lado, não é possível afirmar o grau de adaptação para o investimento, para investimentos ou, inclusive, a aplicação de criptomoedas, já que a fabricante do iPhone aparentemente destina parte considerável de seus esforços à privacidade e que, por hora, a Apple ainda carece de uma estratégia clara e decisiva em termos de entrega de suas tecnologias de inteligência artificial aos consumidores. Então, é claro, né? A Apple, ela faz parte do negócio da Apple. Ela manter segredo em relação a algumas coisas para que ela ofereça um serviço surpreendente. Então, acontecem vazamentos em relação a Apple, mas são muito raros em relação a outras empresas. E eles ainda estão com essa pegada de privacidade, né? Essa pegada de desenvolver o iPhone é mais seguro, as empresas malvadas não vão ter acesso aos seus dados e tudo mais. Então, ela precisa também ter um certo tipo de segredo, um certo tipo de sistema que proteja suas informações, porque senão também fica feio para a imagem dela. Mas faz parte aí desse negócio da Apple e da postura dela chegar com um serviço surpreendente, de repente, né? Normalmente, tudo o que a Apple faz tem o preço elevado e tem uma qualidade também elevada. Tanto é que ninguém discute se o iPhone é bom, né? Não se discute se o iPhone é bom. Se discute só o quanto o preço do iPhone realmente é justificável em relação às suas especificações técnicas. Só que o problema é que as pessoas fazem isso sem considerar que a marca é que tem o maior peso de tudo, né? Qual que é o bem mais valioso da Apple? É o iPhone? É o Macbook? É o iPod? Nem vejo mais o iPod, enfim. Não, de fato, é a marca, né? Governo Federal vai pagar bônus a servidores para reduzir filas do INSS, né? Então, eles estão aí com problemas muito grandes em relação à fila e tudo mais. E eles querem dar o incentivo aí para o funcionário e tudo. Então, vamos lá, né? Eu sou contra serviço público. Eu sou contra o Estado, pelo menos o Estado tão inchado como está. Eu acredito que era muito melhor privatizar tudo. Você ia ter um serviço muito mais simples, prático, rápido. Talvez até mais barato, né? Porque, cara, na boa, esse negócio do funcionário não poder ser mandado embora é um dos maiores absurdos que eu como empreendedor vejo. Para mim, isso não faz sentido. Como que o sem-vergonha pode ter um desempenho péssimo no trabalho e eu não vou mandar ele embora? Isso não tem lógica. Assim, cara, é horrível, tá? Isso daí é horrível. E daí, eu também não sou a favor de você começar a pagar esse tipo de variável, né? O meu negócio era outro, né? É outro caminho. Só que a gente tem que pôr o pé no chão. Vai acontecer de acabar o serviço público? Não. Vai acontecer de privatizar? Não. Então, dentre as possibilidades que temos na vida real, no mundo real, né? A gente não pode querer ser aquele libertário. Ah, nem era para existir isso daí. Não, beleza. Mas como que resolve? O problema está aqui na mão e tal. Então, eu vejo que faz sentido. Você, em vez de, de repente, dar mais um aumento salarial, fazer um negócio bastante em desempenho, amigão. E aí? Você quer dinheiro ou não quer? Quer ganhar dinheiro? Então, é meritocracia. Você consegue atender uma quantidade maior de pessoas com uma qualidade boa, com uma qualidade suficientemente boa, com índice de erro baixíssimo, né? Se o programa for muito bem estabelecido, eu vejo que pode fazer sentido aí para o funcionalismo público. FUNAI descarta uso de tokens de crédito de carbono e alerta índios sobre falsas promessas. E a grande verdade, gente, eu tenho um pouco de dificuldade de falar a respeito disso porque a gente não pode dar certas opiniões. A gente não pode, inclusive, em determinados pontos, falar que uma coisa que aconteceu não foi daquele jeito. Você pega aí o desastre daquelas torres que eram similares, você questiona qualquer coisa. Você está na roça. Se você pega um certo mal, um certo desastre sanitário aí que depois levou certas picadinhas nas pessoas, se você... Cara, se você dá a sua opinião, se você cita isso daí, você já pode ter problema. Já tive vídeo removido. Aquele dispositivo que aperta também para eleger pessoas, né? Cara, o que eu fico impressionado é que você não pode nem perguntar, você não pode nem questionar que você é banido. Mas, vamos lá. Do meu ponto de vista, essa história aí de crédito de carbono que vai ajudar a melhorar o mundo e tudo mais é a maior besteira que inventaram. Isso vai dar dinheiro? Vai dar muito dinheiro. Quem colocar grana nisso vai se alavancar de forma muito forte. Mas a grande verdade é que isso daí é uma mentira. É uma mentira globalista que foi feita, foi criada, foi desenvolvida em laboratório por especialistas. Então, todo esse problema climático, inclusive, é algo que foi desenvolvido aí para criar um problema em comum entre as pessoas para que o controle possa ser realizado. Vai ser difícil você encontrar, se você for pesquisar. Mas existe um relatório chamado Relatório Iron Mountain. E ele mostra que a melhor maneira de unir as pessoas para remover a liberdade delas seria algo que as faça trocar essa liberdade por um bem comum. Então, você começa a ter coisas que você fala, não, é um problema que todos nós temos que enfrentar. Quando você coloca esse todos, fala que é um problema generalizado, as pessoas meio que começam a aceitar, porque isso pode prejudicar não só elas, mas seus filhos, os seus próximos, né? Então, elas acabam aceitando perder um pouco da sua liberdade em troca disso. E esse tipo de mentira acaba ganhando força, acaba ganhando patamares inimagináveis.